O município Hermera, comando PNT, município Hermera, distribui careta-fomba à Esquadra Lima para a atividade operacional. O município Hermera, comando PNT, município Hermera, distribui careta-fomba à Esquadra Lima. O município Hermera, comando PNT, município Hermera, distribui careta-fomba à Esquadra Lima. O município Hermera, comando PNT, município Hermera, distribui careta-fomba à Esquadra Lima, comando PNT, município Hermera, distribui careta-fomba à Esquadra Lima, comando PNT, município Hermera. O município Hermera, comando PNT, município Hermera, comando PNT.